Eu posso dizer assim, que é uma reclamação, os vendedores de peixe aí de Santa Helena, não colocaram mais gelo nos peixes, é só formol, e aqui tem passado os vendedores de peixe, aqui em Novo Horizonte, a gente vai comprar o peixe, não tem gelo, nem aqueles pedaços de gelo como tinha antes, o peixe está limpinho mesmo. Eu escutei uma entrevista de Paulinho Castro, dizendo que lá em Pinheiro eles estavam fazendo a mesma coisa. E aí